Muito bem, então a pedidos eu estou fazendo esse vídeo que é para como tirar uma foto da iris sem o uso da lente objetiva profissional, olho da foto, né? Esse vídeo serve para aqueles alunos que estão começando, que ainda não tem o aparelho e também serve para você que é paciente, que quer fazer uma consulta online, poder tirar uma boa foto da iris com uma boa resolução que vai resultar em uma análise melhor, mais perfeita, né? Então, primeiro de tudo você precisa de uma lanterna de luz branca, tá? Aqui eu tenho a Tramontina Pro, né? Que é uma marca boa de lanternas, né? E ela, apesar dela ser luz branca, ela não é muito forte, então não vai fustigar a visão do nosso alvo aqui, que hoje é a Carol, né? Obrigado, Carol, né? Mais uma vez. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, coloca a lanterna, né? Acho que deixa eu virar aqui um pouquinho, coloca a lanterna a 30 graus, pode encostar aqui no blefe, né? Na pálpebra superior, encosta e aí tu bota para frente ou para trás de maneira que tu consiga uma melhor visão, né? Da iris. Quando tu observa que a luz pega todo o escopo da iris, aí que tu vai aproximar o celular, tá? Vamos lá. Primeiro, aproxima a luz. Quando a luz pegou toda a iris, o celular coloca mais ou menos, mais ou menos a quatro dedos, tá? De distância, aí vai depender da máquina, né? Toca no centro da tela. Quando tu toca no centro da tela, tu vai fazer o foco, tá? Carol, quando tu precisar piscar, tu pisca. Ainda não estou tirando a foto, né? Então, toca no centro, faz o foco e aí tira a foto, tá? Tira quantas fotos você achar necessário a fim de fazer uma boa foto da iris, né? Que eu consiga ampliar e ter resolução. Não tinha mais uma para mostrar aqui, ó. Ó, mesma coisa, né? A luz lateral. Primeiro, ajusta o foco para pegar... Olha, vem para frente assim. Ajusta o foco para pegar o máximo de luz possível na iris, né? Quando fez isso, vem aqui, toca no centro da tela para ajustar o foco. Coloca no centro da tela. Ajustou o foco. Tira a foto. Certo? Opa! E aí nós temos, então, uma foto de boa qualidade que você pode estar enviando para o Lidogo, para o Naturopata, para quem vai tirar a foto da iris, né? Ou para você que está começando no curso de Ideologia, fica mais fácil porque você já pode começar mesmo antes de ter a lente objetiva. Claro que é importante ter a lente objetiva profissional, que é o do foto, né? Mas dessa forma você já pode dar o start, ou seja, já pode começar a fazer suas análises. Ok? Um forte abraço e até o próximo tutorial.